Música Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Organize e Decore e o vídeo de hoje é sobre organização eu separei 10 dicas que funcionaram super bem pra mim pra você tentar e conseguir ser uma pessoa mais organizada no seu dia a dia Bora lá conferir? Bom pessoal, a primeira dica parece muito simples mas é o primeiro passo que a gente precisa dar Bom pessoal, a segunda dica que eu posso dar pra vocês é vocês identificarem aqueles hotspots que são lugares onde sempre acumula a bagunça por exemplo, numa mesinha de canto onde você chega e sempre deixa as chaves, o celular aí vai carteira, moeda, de repente já tem sacola de compra então esses pontos onde a gente sempre acumula alguns objetos é onde a gente precisa focar e tentar melhorar a organização daquele ambiente deixando ainda funcional porque as chaves, a carteira, o celular são coisas que a gente tá sempre pegando pra sair então uma maneira de você organizar é deixar uma caixinha com tampa ou aqueles livros, eu acho super bonito que imitam o livro, né? e é uma caixa e você pode colocar tudo ali dentro vira um objeto decorativo porém ainda é super útil na sua casa e outra coisa que você precisa fazer, pessoal é verificar os pontos onde a bagunça já se instalou de uma maneira que você já aprendeu a conviver com ela por exemplo, o armário debaixo da pia onde a gente vai colocando as panelas, as formas e de repente tá tudo um em cima do outro e também o maleiro do guarda-roupa onde tem roupas de inverno ou cobertores que a gente não usa durante o ano todo outro lugar, pessoal, que a bagunça sempre se instala pras mulheres é gaveta de calcinha, gaveta de meia buscar jeitos de dobrar as roupas é muito legal, pessoal ganha espaço e melhora muito a sua organização uma terceira dica agora, pessoal é você fazer uma triagem de tudo que você tem não dá pra organizar uma casa pessoal sem destralhar todo mundo tem coisas em casa que realmente não usa porque tem apego ou porque foi alguém que te deu ou por você pensar que algum dia pode precisar daquilo porém aquilo está realmente atrasando o fluxo de energia dentro da sua casa objetos não são feitos pra ficarem parados ou guardados são feitos realmente pra serem expostos, vistos e utilizados pela gente então fazer a triagem é essencial, pessoal nas roupas, nos livros, nos objetos em tudo, na cozinha é o melhor lugar pra você começar a fazer uma triagem porque é mais fácil você se desfazer de coisas que você usa sempre você olha praquilo e fala isso eu uso todos os dias já olha pra outra coisa nossa, isso aqui tem tanto tempo que eu não uso que se eu me desfazer não vai fazer falta é esse tipo de triagem que você precisa fazer pra começar a organizar a sua casa depois que você já fez toda essa triagem, pessoal você precisa buscar referências dos locais que você quer organizar por exemplo, o seu guarda-roupa busque referências de como organizar um guarda-roupa o armário da cozinha potes plásticos produtos cosméticos material de estudo existem várias dicas pra vocês organizarem esses ambientes por exemplo, o meu banheiro não tem armário e eu não queria que todos os meus produtos ficassem ali pra todo mundo ver então eu achei caixas organizadoras todas iguaizinhas com tampa coloquei todas em um caixote e fiz como se fosse um armário é essas dicas que vocês precisam eu tinha um problema com a baguncinha do banheiro e consegui resolver usando os organizadores e um caixote de feira já o armário de baixo da pia eu precisava de duas alturas pra conseguir colocar as minhas formas de maneira organizada então eu fui atrás de um organizador de prateleira onde eu consegui colocar coisas embaixo e em cima ganhando a altura do armário então você identifica quais são os lugares que você precisa organizar e vai em busca de dicas a caveta de calcinha pessoal não existe o melhor organizador pra esse tipo de roupa que os de colmeia são colmeias bem pequenininhas onde você acomoda uma calcinha dentro de cada e fica super organizado fácil de tirar e de devolver pro lugar a minha referência pessoal foi Marie Kondo eu realmente me identifiquei super bem com a maneira dela de organizar de dar lugar a cada coisa e realmente ver se cada objeto te traz algo bom antes de deixá-lo na sua casa simplesmente por deixar então buscar um método que se adeque também ao seu modo de vida ao seu dia a dia porque organização além de ser algo prático precisa ser viável pra todo mundo pra todo mundo da casa tem que ser algo que todo mundo entenda e que consiga manter o fluxo de organização porque como numa casa com 5, 6 pessoas uma pessoa só conseguirá manter a organização realmente não tem como e uma dica extra que eu vou dar aqui no meio do vídeo é você envolver a sua família faça exercícios crie um quadro de tarefas pra dividir pra cada pessoa existem várias ideias aqui no youtube pessoal agora pessoal que você já tem a sua referência você vai fazer por etapas Marie Kondo recomenda que a nossa organização seja um evento que em pelo menos dois dias você consiga organizar a casa toda porém pra mim isso não funcionou pessoal eu tenho um filho pequeno eu tenho as minhas encomendas eu tenho as necessidades da minha casa então eu fiz realmente por etapas e funcionou pra mim uma dica também pessoal é você organizar coisas por categoria eu sei que você pode precisar de uma caneta na cozinha e uma caneta no seu escritório claro que você pode achar um cantinho na cozinha pra uma caneta porém o ideal é que você agrupe as coisas por exemplo todas as roupas juntas todos os livros juntos todos os produtos de beleza juntos isso facilita muito na hora de organizar e te poupa tempo de não ter que ir de um lugar pro outro procurando, catando itens por exemplo eu gosto muito de mesa posta vocês sabem que aqui no canal eu sempre dou dicas e inspirações de mesa posta então eu organizei no meu buffet de uma forma cronológica onde eu pego todos os itens que eu preciso em apenas um móvel fica o faqueiro os pratos os jogos americanos os suplás lá no final os guardanapos e os porta guardanapos funcionou super bem e eu acho muito legal a gente agrupar os itens de acordo com as suas categorias continuando falar sobre as etapas pessoal eu quando comecei a minha organização comecei pelas minhas roupas como a Marie recomendou é muito mais fácil você se desfazer de uma roupa porque você olha pra ela e realmente se lembra do que você já viveu com ela ou do que você não viveu se é uma roupa que te traz boas lembranças você pode guardar agora se é uma roupa que tá lá ocupando um cabide no seu guarda roupa que você toda vez que veste até tenta usar mas não consegue realmente aquela roupa não está ali fazendo parte mais do seu guarda roupa então a melhor forma é doar realmente achar uma pessoa que precisa e ocupar aí mais um espaço desocupar mais um espaço aí no seu guarda roupa a sexta dica que eu tenho pra dar pra vocês pessoal é criar um cronograma realmente escrito eu sou totalmente papel e caneta pessoal não vivo sem essa agendazinha que tá aqui do meu lado então eu já criei o meu cronograma de organização onde eu também incluí a limpeza da minha casa pois são as minhas necessidades diárias por exemplo eu acordo arrumo a cama e passo uma geralzinha no banheiro limpo a pia lavo o vaso coisas do dia a dia quando eu chego na cozinha eu já ponho a mesa do café e terminando o café eu já tento lavar a louça do café são coisas que me fazem ganhar tempo e que já estão no meu cronograma então é algo assim que daqui a pouco eu estou fazendo no automático outra coisa que eu acho bem legal pessoal é quando você cria uma rotina de organização você seguir aquela rotina e ir modificando algumas coisas que é a próxima dica que eu vou dar pra vocês quando eu fiz esse cronograma pessoal eu coloquei realmente tudo o que eu precisava fazer e coloquei numa ordem meio aleatória e no decorrer dos dias eu fui alterando algumas coisas nesse cronograma até chegar no meu cronograma definitivo eu acho isso muito legal apesar de que realmente eu acho que não existe um cronograma definitivo a gente sempre tem ou uma tarefa a mais ou uma tarefa a menos ou algo que a gente pode otimizar o tempo e fazer junto com alguma outra tarefa isso me faz super bem pessoal uma super dica que eu posso dar pra vocês e que eu fiz agora enquanto eu lavava os meus cabelos quando eu passo a minha máscara de hidratação eu já lavo todo o box do meu banheiro me dá super tempo porque eu preciso dos 3 minutinhos onde o meu cabelo vai absorver a hidratação e eu tô ali dentro do box parada eu fecho o chuveiro já coloco ali do lado o meu kitzinho pra lavar o lado de dentro e sabou todo o box me toma muito pouco tempo e eu ainda ganho esse tempo mais tarde pois na hora que eu for limpar o banheiro a parte de dentro do box já tá limpinha bom pessoal a próxima dica que eu quero dar pra vocês parece algo bobo porém você precisa prestar atenção nessa dica você precisa realmente ter o compromisso com você mesmo de seguir o seu cronograma sente anote o seu cronograma e todos os dias antes de começar a tarefa repasse o seu cronograma logo de manhã quando você ver todas as suas tarefas você visualizar tudo o que você precisa fazer você até consegue otimizar o seu tempo como eu falei pra vocês se você vê no seu cronograma que você tem o banheiro pra limpar e no mesmo dia você precisa pôr a roupa pra lavar é claro que você vai colocar a roupa na máquina e logo após vai lavar o banheiro pois no tempo que você lava o banheiro a sua roupa já tá lá no processo de lavagem terminou o banheiro ou já tá na hora de colocar a roupa no varal ou falta pouco né gente então otimizar o tempo nesse tipo de tarefa que você precisa de um tempo até a tarefa ser finalizada é muito bacana deixar o lado de dentro do box de molho também pessoal enquanto você faz alguma outra tarefa é muito bacana eu adoro deixar o meu box uns 10 minutinhos de molho do lado de dentro enquanto eu limpo o resto do banheiro então eu sempre começo pelo lado de dentro do box a próxima dica que eu posso dar pra vocês pessoal é sempre idealizem a casa que vocês querem pra vocês vejam sempre o que pode ser melhorado o que você pode fazer com as suas próprias mãos sem precisar pagar um serviço ou pedir pra alguém você mesmo tomar a rédea da organização da sua casa faz totalmente diferença porque você vai estar fazendo algo pra você por você e até mesmo pela sua família porém você precisa daquela dica que eu dei que é envolver a família na organização da casa e a décima e última dica que eu posso dar pra vocês pessoal é uma dica que eu sei que não vai funcionar pra tanta gente porém pra mim pra pessoas que trabalham em casa ou pra pessoas que trabalham meio horário que tem mais tempo dentro de casa pode realmente funcionar toda vez que eu entro em um cômodo da minha casa eu tento deixar ele um pouco melhor do que eu encontrei por exemplo a gente está aqui no meu quarto de hóspedes eu estou gravando esse vídeo pra vocês aqui na minha frente eu tenho alguns enfeites que eu vou usar no aniversário do meu marido porém gente está tudo muito esparramado então quando eu terminar de gravar esse vídeo eu já gostaria de editá-lo pra soltar ainda hoje pra vocês porém antes de eu ir lá pra sala editar esse vídeo eu vou organizar esses enfeites e se eu passar pela copa pra ir pra sala e ver que tem alguma coisa em cima da mesa e que eu posso logo pegar e colocar no lugar é o que eu gosto de fazer é aquele famoso ditado usou guardou sujou lavou tirou guardou não tem erro pessoal sempre que você puder melhorar algo na sua casa de imediato faça pois vai te poupar muito tempo e vai melhorar a organização do seu ambiente eu realmente espero que vocês tenham gostado das dicas se quer mais dicas de organização deixa aqui abaixo porque querendo ou não o nosso canal é organize e decore então precisamos falar mais sobre a organização então um grande beijo até os próximos vídeos